É esse monstro sagrado, é essa atriz maravilhosa. Para com isso. Já foi figurante, e das piores possíveis. Eu fui... Eu fui comparsa. Como é que é isso aí? Então, eu ainda fazia escola de arte dramática, e toda vontade do aluno, da aluna de escola de arte dramática é você estar em algum movimento, em algum acontecimento, porque você quer ser visto. E todo ano, uma grande companhia de teatro, de circo-teatro, representava o Mártir do Calvário, Paixão de Cristo. E fui convidada. Claro, imagina que eu ia perder a oportunidade de estar lá, naquele circo-teatro, naquela companhia, e, de fato, é muito emocionante. Então, foi o que eu acabei fazendo. aceitei e fui parar lá no Mártir do Calvário. Quando eu cheguei, eram milhões de figurantes, né? Milhões. Mas eu pensei, vou ficar do lado da Maria Madalena. Claro. E a Maria Madalena... Uma pedrada com toma. Pelo menos isso. Exatamente. A Maria Madalena, ela vai estar na frente, claro. E eu quero ser vista. Excelente. E era no pátio do colégio. Imagina em São Paulo, pátio do colégio. Aquilo entupido de gente. E a gente encenando. E era assim. A gente só tinha que falar... Oh! Ah! Porém! Aí, quando falava porém, eu achava o máximo. Porque porém é mais do que... Ah! Porém? Porém! Quando alguém falava alguma coisa, ele falava... Porém! É porém! Aí, eu olhava para um lado... Oh! Oh! E por aí ia. Aí, eu estava ali, imbuída no meu sofrimento. E do lado da Maria Madalena e na frente. Era você na Maria Madalena e atrás de você estava Lili aqui, assim. Querendo a sua chance. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Pegou uma pedra no ar aqui. Não, de repente vem o soldado, o soldado romano. Agora vocês vão falar. Olha aí! Vem o soldado romano e atravessa e olha a mulher que era... Tinha Verônica, Maria Madalena. Elas se aproximam e ele fala... Cale-se! Oh! Mulher! Oh! Porém? Porém! Ah, espera aí! Cale-se! Oh! Mulher! Porém! 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 Aí vem o dramático. Eu não entendi o porém ainda. Mas você vai entender. Afaste-se! 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 Afaste-se daqui! Oh! Quando ele falou afaste-se, o soldado, a ponte caiu. Do soldado... Do soldado? Do soldado. Do soldado. No meu... No meu pé. E eu estava assim... Comovida. Imbuída. Quando eu olhei, eu falei assim... Afaste-se! Ele veio para... Eu não fiz óleo. Eu fiz... Ah! Ah! No meio da tragédia de Cristo. No meio da tragédia de Cristo. Aí eu olhei para Maria Madalena pedindo um alento. Ela olhou e falou assim... Sempre cai. Ah! Aí eu comecei a me beliscar. Pedindo pelo amor de Deus... Para que me desse alguma coisa para eu não continuar rindo. Meu Deus não estava ajudando nem o filho. Não! Nem o filho. Aí depois, em seguida, outro soldado falou assim... Falei para ir para o dente. Não acredito. Rolou esse par... Aí eu fui me acalmando, me acalmando, me acalmando, me acalmando. E assim... Passada. E morrendo de vergonha. Falei assim... Bom... Nunca mais eu, figurante, nunca mais vou me chamar para nada. Claro! Muito menos... Sei lá... Eu vou ser reprovado na escola porque não tenho atitude profissional. E por aí foi. Aí eu consegui me acalmar. Ele não pegou o dente de volta? Não! Pegou, claro! Como é que ele ia fazer o resto? Ele só tinha essa fala, eu acho desgraçado. A fala? Mas ele botou no lugar o dente de volta? Claro que botou! Aí, no ano seguinte... Olha, eu saí tão envergonhada porque eu ri muito e não conseguia me controlar. E as pessoas é que me acalmavam, dizendo... Bom... No ano seguinte, eles me convidaram novamente. Eu falei, eu não vou. Não! Claro! Só um favor! Aí podia ter... Que pena! Aí eu não vou, não vou, não vou, porque pelo amor de Deus, já passei. Mas eu tinha um namorado que foi convidado também. Aí eu falei, ah, eu vou assistir. Claro! Perfeito! Só que não foi no pátio do colégio, foi num teatro mesmo. Num teatro onde eles abriram tudo, porque o teatro não tinha tanta boca de cena e era muita gente. Só que quem ficava do lado direito, ficava do lado direito. Quem ficava do lado esquerdo, ficava do lado esquerdo. E não tinha passagem, né? Quer dizer, entrou por lá, entra por lá. Entrou por aqui, entra por aqui. Se quiser atravessar, tem que, sei lá, atravessar o quarteirão do teatro, mas não vai atravessar por trás. E eu fiquei do lado direito assistindo, eu tava numa calça jeans, um tênis, uma bolsa de palha, uma camiseta vermelha e listrada de vermelho e amarelo. E eu tô assistindo, aí vem a Santa Ceia, que aí é tomar e comer e também tem a história do Judas, né? Então eles montaram aquela mesa linda no centro do palco e entra um anjo pra abençoar. E o gelo seco também entra junto. A fumacinha do anjo. A fumacinha do anjo, exatamente. Aí eu tô sentadinha, tô sentadinha não, tô em pé assim, vendo aquela, toda aquela manifestação linda, aquela encenação e todo mundo também super, super emocionado. Aí eu tô assim no cantinho, de repente eu vejo a fumacinha entrando e pensei, olha só, tá vendo? Outro dia eu fiz um espetáculo com gelo seco, não conseguia nem enxergar o ator nem de tanto gelo seco que eles colocaram, olha aqui como vai entrando direito. Vai, vai, vai. Mas tava entrando assim, bem baixinho. Eu só olhei e falei assim, engraçado, mas tá meio cinza. Aí quando eu vejo do lado, tava assim a caixa do gelo seco. Aí eu falei, o que que é isso, minha Nossa Senhora? Quando eu olhei, era fogo. E eu não podia passar pro lado de lá. Aí quando eu vi que era fogo, aquele, aquele latão que tinha, foi assim. Aí entrou aquela golfada de gelo seco junto. Aí a labareda ficou no latão, mas a golfada foi. Eu falei assim, agora que eu vou aproveitar a golfada. Aí eu fiz assim, ó, eu fui entrando, entrei com a golfada e fiz assim. De calça jeans, de jeans, de camiseta listrada e de bolsinha de palha. Fogo. Tá pegando fogo. Só que a golfada sumiu e ficou eu. Na camiseta listrada, tinha fogo. Abaixou fumaça e sobrou você. Abaixou, sobrou eu, assim, com a bolsa. E eu botei na bolsa de palha que era pra tapar. Aí as pessoas que estavam na cena começaram a perceber e foram indo com a mesa. Fogo. Elas iam empurrando assim. Então a mesa, que era longa, virou uma direção de cúpula, assim. Uma direção de... Sabe assim, uma reunião de pauta? Ficaram 12 pessoas aqui no canto. Tudo no canto. Alguém vai entrar em você, Jesus, deixa fogo. E ali começou a pegar fogo mesmo. E eu falei assim, tá pegando fogo! Aí desistiu. Aí desisti, não. Aí entra do lado de cá uma galera, todas vestidas de acaráter, assim. Fogo. Fogo. Um baldinho, tudo. E apagaram o fogo. Mas era bom que o pessoal ia no improviso, né? Claro que apagaram o fogo. No meio da cena. No meio da cena com tudo acontecendo. O pessoal vai no improviso. O pessoal é bom, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, eu saí tão... Primeiro eu saí envergonhada porque... Você salvou aquela... Mas eu salvei. Salvei com fogo. Fogo de piscina de jeans. Com a camiseta. Eu amei porque veio a fumaça e você foi junto com a fumaça. Não, eu acreditei que ali ia sair aquela fumaçada toda. Só que ela se apagou. Claro. E ficou um fogo aquela labareda. Bom, eu saí de lá pedindo milhões de desculpas, pedindo... Ai, tava... Eu falei assim, caramba, eu não quis participar. Antes tivesse participado que eu não ia ter fazendo essa coisa. Mas, por outro lado também... Sabe, Fábio, foi tão importante na minha vida. Porque eu entendi, no circo teatro, o melodrama. Ah. O que que a gente, como artista, como representantes da arte, nós temos que nos comportar. E o melodrama, no circo teatro não existe coisa mais bonita. E aquela companhia, ela me ajudou não só a entender, como a valorizar aquele... o ofício que eu escolhi. Sabe? Então, eu não tenho frescura. Eu tenho jogo de cintura, porque a gente entra é pra jogar. E aquelas experiências que eu tive, eu tenho muito que agradecer a essas pessoas que não sabem... Mas que eu fui... Agora, assim... Passado tudo, é divertido, mas pra mim, além de divertir... Lógico, né? Porque olha o micão que eu paguei em várias situações. Mas, além de divertido, ele não deixa de ser, assim, um profundo lugar que eu jamais vou esquecer. E se eu puder sempre valorizar aonde eu estiver, o quanto eles foram importantes, eu vou valorizar. Mas são lugares... Awww... Awww... Awww...